Eu acho que seria uma boa, porque eu creio que a população tem que se mobilizar para as pessoas se conscientizar mais. Tem vereador que vai uma ou duas vezes lá na Câmara ali e ganha muito mais que um trabalhador que está ali todo dia, igual o meu marido, por exemplo, trabalha das 8 da manhã às 10 da noite e não ganha o que o vereador ganha. Então eu acho com certeza que é viável a redução. Eu acho correto, acho que tem que ser dado o exemplo desde os políticos até a pessoa mais simples. Eu acho uma boa, eles ganham, eu acho que eles ganham demais para fazer o que eles fazem. Eu acho que eles podiam trabalhar um pouco mais por esse tempo aí, para ter uma sessão ou duas, e ainda quando tem uma coisa qualquer a mais, eles recebem extra. Então eu acho que a redução do salário era uma boa para o município. Eu acho uma boa. Tem que diminuir o salário mesmo, porque enquanto um trabalhador ganha uma amixaria, eles ganham um absurdo para ir duas vezes na Câmara. Duas, três vezes eu acho que eles vão por mês na Câmara. E se o vereador quer melhorar o município, ele tem que aceitar. Ele tem que ele mesmo votar para diminuir o próprio salário. Ele tem que ser a favor. Se ele quer o bem do próprio município, ele tem que ser a favor também. É, a gente não deve nem considerar assim, estão fazendo pouco e ganhando muito. Eu acho que com a crise que a gente tem sofrido aqui no país nos últimos tempos, eu acho que o exemplo tem que vir deles. Eu acho que se eles conseguirem reduzir o salário deles, vão demonstrar para as pessoas o bom caráter deles e que a gente votou na pessoa certa. Tchau, tchau. Tchau.